E aí galera do YouTube, de volta aí com mais um vídeo para gravar, certo? Vou ensinar vocês agora como plantar caju, né? O pé do caju, né? Através da castanha. Você tem aí castanhas, né? Você seleciona aí de um pé que você sabe que o caju é bom. Essas castanhas aqui são de um pé que tem aqui no meu quintal, na minha casa. Caju vermelho, certo? Aí você retira o caju, você pega as castanhas e deixa aí dez dias aproximadamente no sol. Você deixa secando. Essa é uma dica importante, viu? Deixa secando aí as castanhas, aproximadamente dez dias, uma semana. Aí o próximo passo é claro que você tem que ter um vasilhame, né? Um recipiente aí para que você venha plantar as sementes. E terra preta, uma terra de boa qualidade. Essa aqui é uma terra vegetal, uma terra que tem até uma folhagem, né? Que eu triturei. Virou um pozinho, eu misturei aí com o barro. E um detalhe interessante é você ter aí fibras de coco, né? Cascas do coco. Você retira aí, ó. Se tiver algo com furos aí embaixo, você coloca ou brita para drenar. Simplesmente fibra do coqueiro, né? Da casca. Então eu vou colocar aqui e mostro a vocês. Aí pessoal, isso aqui já é o suficiente. Você coloca aí, né? Para tapar os buracos. Para que o barro não venha sair rápido. Que serve para reter, certo? E drenar a água. Então o próximo passo aí, você vai colocar um pouco de barro. Aí você coloca um pouco de barro, né? Tem gente que tem a mania de dar uma apertada, né? No barro. Eu não tenho essa mania. Esse gosto de fazer isso. Eu prefiro deixar o barro assim mesmo. E depois você põe um pouco de água. Para a terra descer, né? Para dar uma descida, uma firmada. Feito isso, né? Com as castanhas aí ao sol, né? Uns 10 dias aproximadamente. Para que a água que tem aqui dentro, né? O sumo seja diminuído. E assim tenha um melhor pegamento, né? Na germinação aí das castanhas. E aí tem pessoas que plantam assim, ó. Em pé. Nessa posição aqui. A posição onde o caju... A posição aqui onde o caju fica, né? Eles plantam para cima. Mas eu não. Eu tenho... Eu planto assim mesmo, ó. Deitado. Certo? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Aí, galera. Coloquei todas deitadas, certo? Só fiz colocar. Não apertei. Certo? Tem pessoas, como eu falei, eles colocam assim, né? Na posição onde o caju fica. Para o chão, assim, ó. Mas eu não. Eu prefiro plantar assim. Tem 17 castanhas aqui, né? É possível que algumas não germinem, obviamente. Até mesmo porque essas castanhas também é um pouco antiga, né? Já passou até na coloração, ó. Pode até ser que não tenha... O broto aqui dentro, né? O cajuzinho, o pezinho. Mas aí o próximo passo é esse aqui. Você vai apenas cobrir as castanhas com mais terra. Aí, pessoal. Ainda tem um aqui, ó. Um animalzinho aqui. Não tem problema. Você pode jogar por cima. E aí você cobre as castanhas. Certo? Feito isso, você espalha direitinho, né? Eu tenho uma colher aqui de pedreiro. Se você tiver... Pode ser uma colher de comida mesmo. Aí você dá uma espalhada, ó. Você iguala. E aqui você coloca um pouco mais de água. Para compactar ainda mais o barro aqui que tá solto por cima. E aí, pessoal. De volta. Coloquei o barro. Ainda ficou algumas aqui encobertas. Mas não tem problema. Caso você queira cobrir as que ficou encobertas. Pode fazer. Certo? E aí você deixa até começar a germinar. Aproximadamente aí... Eu acho que uns 15 a 30 dias, mais ou menos. Então eu vou contar aqui quando germinar. Quando vir brotando aí, né? Os cajuzinhos. Aí eu volto aqui e gravo para vocês a segunda parte. Beleza? E eu quero pedir a você aí que não é inscrito no canal. Que tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez. Se você puder se inscrever. Puder comentar. Compartilhar. Dar like. Ou até mesmo dar dislike. Por que não? Eu vou agradecer muito. Certo? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje sobre como aprender a plantar caju através das sementes. Né? Das castanhas. Então até o próximo vídeo aí. O vídeo da germinação. Beleza? Forte abraço aí a todos vocês e até mais. Só lembrando, pessoal. Algo muito importante. Depois de ter feito isso, você não pode deixar o recipiente das castanhas em um local onde ocorra o que? Incidências de chuvas, né? De água. Você coloca em um local aí onde não há possibilidades nenhuma de água. E aí você rega, é, pelo menos uma vez ou duas na semana, em sete dias. Certo? Por quê? Porque se a água entrar aqui, frequentemente dá chuva todos os dias, as sementes, elas fermentam e apodrecem e não nascem os pezinhos. Beleza? Essa é uma outra dica aí. Então até mais. E aí galera do YouTube, de volta aí com o vídeo aí do cajueiro, ó. Que eu plantei pelas sementes, né? Que vocês lembram. Foi plantado no dia 6 de junho, certo? Hoje é dia 10 de julho. Depois de 34 dias, eles estão assim, ó. O tamanho, ó. Nasceram alguns, né? E, óbvio, outros não nasceram, mas devo, eu vou contar aqui quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nasceram sete pezinhos de cajus, certo? Então, pessoal, o próximo passo. Então, galera, o próximo passo é fazer o plantio, tá certo? Então, tem até aqui uma caixinha aqui que soltou-se, ó. Do pé, onde nasceu, né? Foi desse pé aqui, ó. Então, eu vou mostrar a vocês no próximo vídeo como fazer a remoção aqui desses pezinhos de caju e plantar em saquinhos, tá certo? É, o certo mesmo seria eu ter plantado diretamente no saquinho, né? Mas eu coloquei aqui justamente para ensinar a vocês, tá certo? Ou em um copo descartável também dava certo. Mas tá aí o resultado, ó. Então, estão unidos, né? As mudinhas de cajueiro plantadas por pilar castanha, ó. Vou colocar um pouco de água aqui que tá um pouco seco. Passou aí sete dias sem eu regar. Mas é isso aí, galera, ó. Então, o próximo vídeo eu vou mostrar a vocês como transplantar para os saquinhos. Beleza? Então, até lá. Fiquem todos com Deus e até mais. Até o próximo vídeo. E aí, galera do YouTube. De volta aí, ó, com o vídeo aí do cajueiro, né? Dos cajueiros plantados a partir das sementes, né? Das castanhas, na verdade. Hoje é dia 22 de julho, ó. Então, vocês estão vendo aí o resultado deles, ó. Então, pessoal. Como eu falei para vocês, eu mostrei aí durante todo o processo aí de como plantar caju através das sementes, né? Das castanhas, ó. Tá até aqui uma solta, ó. Provavelmente desse pé aqui. Então, esse é o primeiro passo, pessoal. O segundo passo, eu vou mostrar a vocês. Você plantando aí de acordo com... Como eu plantei aqui, ó. Em um recipiente. Então, eu vou mostrar a vocês como é que se deve fazer. Para que você retire perfeitamente as plantinhas, as mudas de caju. As mudas aí de cajueiro, tá certo? Então, eu vou mostrar a você no segundo vídeo aí. Esse aqui é o primeiro. Então, no segundo vídeo eu vou mostrar a você a terra... Ou aí para você fazer o transplante para o saquinho de muda. E... Provável... E... Com isso, você não perder a sua muda. Porque tem que retirar com bastante cuidado. E é isso que eu vou ensinar a vocês. Então, até o próximo vídeo, beleza? Forte abraço aí a todos vocês. E até mais.